Vocês ouviram isso? Ele está vindo. E rápido. Precisamos ir logo. Venham comigo. Venham logo, gente. Aqui, eu estou aqui esperando. Venham rápido. Antes que ele venha. Vamos logo. Não era para vocês terem vindo. O que deu na cabeça de vocês. Eu avisei para não ver um dia de Halloween. Vocês não tem ideia, a sorte, que foi eu ter encontrado vocês. Por que vocês me perguntam? É bem simples. Hoje é a noite do Wahila. Não sabe quem é o Wahila? Bem, deixa eu explicar para vocês. O lobo branco de ontário. Semelhante ao lobo branco de ontário e muitas vezes considerado o mesmo animal, o Wahila, o lobo dente de sabre. É uma grande criatura parecida com o lobo, que habita o Alasca e os territórios do Nordeste. É maior e de constituição mais pesada do que os lobos normais, com cabeça larga e pés proporcionalmente maiores. E pelo longo de branco puro. Diz-se que as patas traseiras do animal são mais curtas do que as dianteiras. E as pegagens mostram os dedos bem espaçados. Testemunha descreve como tendo cerca de 3,5 pés a 4 pés de altura nos ombros. Wahila nunca são vistos em matilha, então provavelmente solitários. A herianda relativa descreve o Wahila como um espírito maligno com poderes sobrenaturais e o descreve como matando pessoas e removendo suas cabeças. Foi teorizado que o Wahila é um ambicionídeo, que no caso, um ambicionídeo, um carnídeo pré-histórico do miocínio ligocínio, um lobo terrível. No caso, a emoção, que é um grande lobo pré-histórico, que é mais próximo do chacal. Ou uma hena pré-histórica, no caso, de nocrocuta gigante. Mas essa eu acho errada, por causa que ela é só da Europa, não do Alasca. Ou uma espécie completamente nova de canídeo. O Wahila é nativo de Nahan, ou Vale Sem Cabeça. Como é conhecido por arrancar a cabeça das pessoas, é principalmente uma lenda dos nativos americanos. Mas foi avistado por um mecânico americano, mecânico Frank Graves, que o descreveu como um lobo com esteroides, digamos assim. Provavelmente por causa de sua constituição e tamanho. Em 2018, a testemunha ocular Graves identificou o animal que viu como um lobo moderno, no caso, um cano de lobo ocidentais. Uma subespécie de lobo que habita o Canadá. É, amigos, não se deve brincar com o Wahila. Pelo que aparenta, eles são bem mais agressivos do que qualquer lobo que você pode ver por aí. Ele é mais do que lobos que evitam a vontade do humano. E esse vai ao vontade do humano. Só para você. Eu tenho uma hipótese de como pode ser a sua origem. Sabemos que humanos conseguiram domesticar lobos durante toda a sua evolução. Mas, e se no meio dessa evolução, algum lobo sofreu algum tipo de maus tratos, deixando ele com um ranço de pessoas? Bem, eu escuto o que não aconteceu. Principalmente com quem esticou. Que, pelo seu ambiente, ficou mais agressivo. Estou a poder se defender e se obter. E se o Wahila fosse um desses daí? Bem, e só deixa eu explicar para vocês. Eu diria que, na sua história, um humano conseguiu arrumar um bobo para seus companheiros de caça. Porém, este humano era bem agressivo. Ou maltratando ou agredindo. Coisa que não é nada legal de se fazer com um animal. Com isso, ele seguiu sua vida. Mesmo ele sendo agredido. Ele confiava no seu doutor. Eu sempre acompanhava na sua jornada e nas suas caças. Porém, um dia, eles acabaram passando por um lugar. Onde o humano não gostaria de ter passado. E isso agarretou na sua tragédia. Então, ambos acabaram todos na floresta. O lobo já estava sentindo alguma coisa que o lobo poderia acontecer. Mas o lobo não o temia. Portanto, ele o obrigou a entrar junto com ele na floresta. Mas o lobo ficava mais para trás, mais recluso. Antigamente, enquanto protegia o seu grande amigo, agora ele o temia. Portanto, andava bem mais ao fundo e o deixava passar. Ele sempre o chamava, mas ele nunca vinha. Mas, por um descuido dele, o lobo conseguiu se separar. E, então, tentou achar uma saída daquele lugar. Coisa que não conseguiu. Porém, no meio do caminho, ele acabou se deparando com uma coisa que ele não gostaria de se encontrar. Ele encontrou um dos espíritos dos bosques, na forma de serfa. Aquilo que ele mais caçava junto de Santo Porto. Ele percebeu que estava em apoio. Então, o espírito do serfa chega perto dele. Ele não faz nada. Só olhando. Porém, o lobo sente alguma coisa acontecendo. Ele sente alguma descarga de adrenalina. Uma raiva incontrolável no seu corpo. Ele não consegue se controlar. Portanto, ele vai justamente atrás do seu tratador. E, quando ele acha, o espírito do bosque está perto. Olhando ele, esperando o que vai acontecer. Então, o lobo, sem pensar duas vezes, com toda aquela raiva acumulada dentro dele. Ele pula. Esse é o dodor. E, perceba ele. Mas o espírito do bosque não parou por aí. Então, o lobo acabou sofrendo mais modificações com o passar do tempo. Além de ter deixado ele com uma longevidade acima do normal. Só para fazer sofrer mais com a sua raiva acumulada. Ele começou a se modificar. Sendo maior do que a média de um lobo. Sendo o maior indivíduo do lobo, sem ser ele. Ele não gostava de ninguém perto dele. Nem mesmo outros locos. Atacava todos que chegavam perto. Portanto, eu tenho que viver uma vida triste e solitária. Isso só piorando seu estado. E, com as pontes terrestres, ele acabou indo para o Alasca. E se mantendo lá. Portanto, ele acaba ficando preso naquela área. E sendo conhecido como War Ilar. Por ser treinado bem de filhote para poder combater outros indivíduos. Nunca foi capturado. Nem sequer morto. Então, continuaria vagando pela imensidade do Alasca. Até um dia conseguindo encontrar o seu fim. E se livrar desse fardo. Insuportável. Com isso, a história do monstro foi passando de geração em geração. Até que sofra algumas mudanças. Porém, nós chegamos até o que nós sabemos agora. No caso, o que eu estou contando para vocês. Eu já aviso. Vocês tiveram muita sorte de ter deixado muitos cistentes. Porque senão, a história poderia ter sido. Droga, ele está vindo. Temos que entrar rápido pela gaverna. Vamos logo. Sem perguntas. Não falem nada. Só vamos.